Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Músicos Católicos, eu sou Betinho Miranda e hoje quero trazer para você sugestões e cantos para o Dia da Sagrada Família. Se você é novo por aqui, já peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você já está aqui há mais tempo, bem-vindo novamente, obrigado por sua companhia aqui no canal e pelo seu like. Deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Sem muita conversa, vamos para o vídeo. Aleluia! 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 Aleluia E junto a sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda fé Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Quando completou-se o tempo de Maria da Luz Não havia na cidade um lugar para Jesus Não havia na cidade um lugar para Jesus Então essas são as sugestões para o Dia da Sagrada Família Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar com outros amigos músicos Que também vão tocar nas missas e celebrações do Dia da Sagrada Família E é claro, se você não se inscreveu ainda Não esqueça de se inscrever Temos muitos projetos para 2022 E eu conto com você aqui no canal Músicos Católicos Deus te abençoe e até a próxima! Tchau!